Então, a temática correção da lição de casa, página 91. 91? Ah, tá. 91? Então, aqui na página 90, ele está falando sobre a metade. Quando falamos em metade, geralmente associamos com a ideia de dividir algo em duas partes iguais. Sendo que cada parte representa a metade do inteiro inicial, como ocorre, por exemplo, com a fruta ao lado. No entanto, podemos também calcular a metade de uma quantidade, como, por exemplo, uma dúzia. A cartela da imagem mostra meia dúzia de ovos. Então, uma dúzia. Doze, a metade, seis. Aqui na melancia, ele cortou na metade. Então, ficou duas metades do mesmo tamanho. Tem que dividir sempre certinho. Meia dúzia de ovos são seis, pois a metade de doze é seis. Para calcular a metade ou um meio, lembra da fração, um e o dois embaixo? De uma quantidade ou de uma medida, devemos dividir por dois. Então, a gente pega a quantidade total que nós temos e dividimos por dois. Lembra que eu já expliquei isso para vocês? Então, o número que representa essa quantidade é uma medida. Veja o exemplo. Então, metade de dezoito laranjas ou um meio de dezoito laranjas é igual a nove. Eu faço dezoito dividido por dois, que é igual a nove. Metade de cinquenta pessoas, vinte e cinco. E metade de cem centímetros, cinquenta centímetros. Os números naturais podem ser representados em uma reta numérica. Veja a representação dos números naturais. Zero, um e dois. Então, tem a reta aqui. Zero, um e dois. Sempre deixando a mesma distância um do outro. O espaço entre cada par de números naturais consecutivos é sempre de mesma medida. Sendo que essa medida é escolhida por quem traça a reta. Então, se eu medir daqui até aqui, ele vai dar uma medida. E do um até o dois, ele dá a mesma medida. Então, se aqui vai, por exemplo, tem vinte centímetros, tem menos. Só um exemplo. Daqui pra cá, também tem que ter vinte centímetros. Então, o total dessa reta, quarenta centímetros. Então, eu tenho que fazer o número um bem no meio. Aí, eu consigo dividir ele certinho. É possível, também, representar frações como um, meio. Para isso, basta medir o comprimento entre zero e um, que indica uma unidade, dividindo por dois essa medida. E marcar o ponto que representa a fração. Então, eu dividi daqui até aqui. Primeiro, eu dividi a régua toda. Aí, eu coloquei um aqui no meio. Agora, eu vou dividir a distância do zero até o um. Que deu aqui, a metade é aqui. Então, aqui é um, meio. É a metade do zero, entre o zero e o um. Pensando nessa ideia, use uma régua para medir o comprimento entre zero e um em cada reta numérica e represente a fração um, meio. Então, vocês tinham que fazer a reta aqui embaixo. Certo? Então, refaz a reta aqui embaixo. Certo? Deixa eu mudar de cor aqui, para ficar melhor para vocês verem. Certo, ó. Do mesmo tamanho. Fizeram? Em quarto ano. Eu fiz a minha reta. Então, eu copio aqui, ó. A posição do zero e do um vai ser a mesma que está lá em cima. Certo? Então, aqui na pontinha vai ficar o zero e aqui vai ficar o um. Certo? Certo, até aqui? Em quarto ano. Sim. Agora, eu tenho que descobrir a metade disso aqui. Onde fica a metade. Certo? Então, vocês têm que pegar a régua. Esse risco aí, ele tem 10 centímetros. 10 centímetros. Então, vocês vão ter que fazer um risquinho no número 5. Coloca a régua. Tá? Em cima desse risquinho que vocês fizeram novo aí. Ele tem que estar 10 centímetros. E aí, vocês vão colocar o risco bem no meio. Aqui no computador não dá para ver direitinho, mas aí vocês vão conseguir fazer. Tá? Bem no número 5. Usa a régua. Tem que dividir essa reta aqui no meio. Peraí, pronto. Isso aí era para fazer na linha? Ou era para fazer... Aqui tem a linha do seu livro. Você refez a reta aqui embaixo ou não? Ou você fez nessa linha mesmo? Fiz nessa linha mesmo. Tá. Aí, você coloca bem no número 5. Coloca a régua lá. Ele dá o 10 centímetros aqui. E põe bem aqui no 5, o risquinho. Aí, nesse risquinho, você coloca um meio. Ah, eu pensei que ela estava errada também. Ela está certa. Está errado? Não. Está tudo certo. Entendeu, Vi? Não, porque eu tinha feito aqui. Eu pensei que quando você fez diferente, eu pensei que estava errado. Você pode fazer na reta aqui em cima também. Certo, pessoal? Certo, pessoal. Então, esse 1,5 vai ter que estar no número 5. Bem no meio da reta de vocês. Certo? Agora, o de baixo, ele tem 8 centímetros. Qual que é a metade de 8? 4. Vou dar nota só para a Vitória hoje. Né, quarto ano? Então, ó. Acho bem o meinho aqui, que é o número 4, com a minha régua. E faça a mesma coisa. É a mesma coisa. Oi? Podia fazer na linha que tem no livro ou tem que fazer igual você? Colocar outra linha embaixo e fazer? Pode fazer na linha do livro. Ok. Tá? Então, voltando. Na letra A, eu coloco ela bem lá no número 5, o meu risquinho. E na letra B, no número 4. Certo? Certo? Ok. Certo, Vinícius? Posso limpar aqui? Ótimo. Página 92. Lembrando que calcular a metade de uma quantidade ou medida significa dividir por 2 essa quantidade ou essa medida. Calcule o que se pede em cada item. Vini, quanto que é o meio de uma dezena? Ou seja, a metade de uma dezena? Cinco. Rafa, quanto que é metade ou um meio de uma dúzia? Seis. Letícia, quanto que é um meio ou metade de uma centena? Quanto que é um meio ou metade de uma centena? Eu não entendi resposta 2, eu não entendi nada. O que é isso? Ó, só prestar atenção. Qual é a metade de uma centena? Quanto que é uma centena? Mãe! Hein, Letícia? Próprio nome já diz, ó. Uma centena. Cem. Qual que é a metade de cem? Cinquenta. Cinquenta. Entendeu? Um meio. Quando eu tiver assim, um meio, significa metade do que está escrito aqui, ó. Luan, quanto que é metade de meia dúzia? Um, três, três. Certo? Então, lembra, ó. Sempre que eu tiver um e o dois embaixo, significa metade. Ele quer saber a metade do número ou do que está escrito aqui por extenso, né? Questão 3. As figuras a seguir estão divididas em partes iguais. Pinte a metade de cada figura, determinando ao lado de cada uma delas em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. E que fração é representada pela parte pintada por você? Gabi, tem que pintar metade, certo? Então, eu pintei aqui, ó. Vocês vão pintar bem bonitinho, tá? Pintou metade. A figura inteira foi dividida em quantas partes, Gabi? Essa figura aqui, ela foi dividida em quantas partes? Duas. Duas. Qual é a fração que representa isso? A pintada? A inteira. Quantos quadrados eu tenho aqui? Quantos quadrados eu tenho aqui? Um. Eu dividi ele em quantos? Dois. Dois. Tá? Então, é isso que você tem que ver. Quantos desenhos inteiros eu tenho? Fica em cima. Quantas partes ele foi dividido? Fica embaixo. Se ele tivesse dividido em três, aqui embaixo seria o número três. Se eu tivesse, por exemplo, dois quadrados, aí teria que ser dois aqui em cima. Eu pensava que o meu estaria errado, mas não tá certo. Eu também tá certo. Certo? Não esqueçam de colocar o tracinho, tá? Debaixo é muito número. Vamos lá, Rafa. Na letra B. Tem que pintar a metade. Quantos eu tenho aqui no total? Dezesseis. Então, eu tenho que pintar? Ai, meu Deus. Agora eu fiz a conta. A metade. Metade. Que é quantos? Metade de dezesseis. Tá vendo pra vocês? Nossa. Tô vendo. É... Ai, que idade que eu lembro da metade. Oito? Oito. Então, vocês vão pintar. Vou colocar aqui do lado o número que vocês têm que pintar, tá? Oito. Oito? Pinta oito. Pinta oito negocinhos desse aqui. Então, eu fiz errado. Você não sabe ainda? Não terminei de corrigir? Ué, pronto. É pra pintar oito. Não pintei? Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. 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 Rafa, a figura inteira foi dividida em quantas partes? Dezesseis. Dezesseis. Qual é a fração que representa isso? Um, tracinho e dezesseis. Por que um, tracinho e dezesseis? Ah, eu acho que fiz o contrário, mas tudo bem. Porque... O dezesseis tá certo. Um tá errado. Um tá errado. Quantos, 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 quantos negocinhos eu pintei? Quantas partes eu pintei? Ah, oito. Oito. E dezesseis. Tá bom. Tá? Sempre a quantidade que eu pintei fica em cima. E o número total que foi dividido fica embaixo. Tá bom. Tá? Se você tivesse pintado um, uma parte só, seria um de dezesseis. Tá? Certo, pessoal? Certo. Posso limpar aqui? Ótimo. Página 93. Vinícius. A figura foi dividida em quantas partes iguais? Quatro. Quatro. Qual é a fração que representa isso? Aliás, peraí, vamos fazer aqui primeiro. É. Qual é a metade de quatro? Dois. Então eu tenho que pintar... Dois triângulos aqui, ó. Aí, qual que é a fração que representa aqui, Vinícius, que você falou? Uma de dois? Não. Quantas eu tenho pintadas? Duas. Quantas eu tenho no total? Quatro. Quatro. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Sempre a quantidade que você pintou, Viní, e embaixo o número total de partes que foi divididas. Entendeu, Viní? Pronto. Só um minutinho. Entendeu, Viní? Vini? Hum? Entendeu aqui? Sim. Tá bom. Fala, Vitória. Tem que pintar nos mesmos cadernos. Você pintou ou pode pintar em... Eu fiz em outra, tá? Se você pintou dois... Duas partes aqui, tá certo. Pode ter qualquer uma. Tem que ter duas pintadas só. Tá? Saqueda. A letra D. A figura foi dividida em quantas partes iguais, Davi? Quatro. Total. Quantas partes tem aqui no total? De partes iguais. É. Quantas partes ela foi dividida aqui, ó? Vai contar todas essas partes aqui, ó. Quantas tem? Oito. Oito. Qual é a metade de oito, Davi? Ainda vi. Quanto é a boada do dois? Dois vezes quanto que dá oito? Davi? 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 Paqueda, responde. Qual é a metade de oito? Você já tinha falado? Paqueda? Rafaela, responde para mim, por favor. Quatro. Então, eu pinto quatro quadradinhos. Qual é a fração que representa isso, Rafa? É o quatro, tracinho, oito. Muito bem. Metade da turma de quarto ano em que Verônica estuda, corresponde a 17 alunos. Quantos alunos há na turma de Verônica? Letícia? Quanto alunos há na turma do quarto ano em que Verônica estuda, Rafaela, 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 Rafaela. Tá, não vai dar oito, mas tá bom. Presta atenção, Lê. A metade da turma do quarto ano da Verônica tem 17 alunos. Ela quer saber no total quantos alunos tem. Então, tem o dobro de 17. Como que eu faço, Lê? Eu descobri o dobro desse número. Como que eu faço? 17 vezes quanto? Quanto. Quanto que dá? 7 mais 7. 7 mais 7. 7 mais 7. 7 mais 7. 34. 34. Então, na linha lá embaixo. 7 mais 8. Total, 34 alunos. Acertaram? Não O que você fez? 17 Aí depois eu fiz 34 de 15 por 12 E aí eu saí Pega a prova real Mas tava certo Deu 34 alunos Tá bom Posso limpar aqui, gente? É que as vezes que eu esqueço Que existe conta de dividir Aí eu falo a pediu pra coisa Pra saber do dobro eu faço a continha de vezes E dá a mesma coisa Fazer de vezes ou de mais Vai dar o mesmo resultado 5 Sabe-se que o tempo de uma hora Corresponde a 60 minutos Quantos minutos corresponde A um meio, ou seja A metade de uma hora Pega a mim O que você colocou aí? Primeiro Quantos minutos tem uma hora, Gabi? 60 minutos Pra eu descobrir a metade Eu faço o quê? Que conta que eu faço? De mais, de menos De vezes ou de dividir? Vezes Vezes é pra descobrir o dobro Dividindo? Então 60 dividido por quanto? Eu descobri a metade Dois Isso Quanto que dá 60 dividido por 2? Eu não fiz Por causa que eu tinha feito Só que dava No início Gabi? Oi Vamos lá? Primeiro eu resolvo o 6 Agora é a vez do Gabi Primeiro eu resolvo o 6 Lá na tabuada do 2 Dois Dois vezes quanto que dá 6? Três Dois vezes quanto que dá 0? Zero Zero Certo? Então quantos minutos correspondem a meia hora? 30 Na linha Tá? 30 minutos Corresponde a Ao tempo de meia hora Entenderam pessoal? Vocês tem que gravar na cabeça de vocês Pra eu descobrir o dobro Eu faço vezes 2 Pra eu descobrir a metade Divido o número por 2 Página 94 Página 94 Posso apagar aqui? O vaso seguinte O vaso seguinte está repleto de rosas Pinte a metade das rosas de vermelho E a outra metade de amarelo Certo? Então quantas rosas eu tenho no total? Doze Então eu tenho que pintar 6 de vermelho E 6 de amarelo Sim Certo? Tem 12 flores no vaso Quê? Tem 12 flores aqui Eu pinto 6 de amarelo e 6 de vermelho 12 flores 6 de amarelo e 6 de vermelho Você vai pintar 7 Observe com atenção a cartela de ovos Mostrada na imagem E calcule quantos ovos há em metade de toda a cartela Vitória 30 dividido por 2 que dá 15 ovos Total E 15 ovos 30 dividido por 2 Pode deixar sua conta, Vi 8 Otávio vende picolés e tinha certa quantidade deles guardada para vender no final de semana No sábado, ele vendeu metade da quantidade de picolés que estavam guardados Enquanto no domingo, vendeu o restante Que corresponde a 138 picolés Rafa Então, a quantidade total que ele vendeu nos 2 dias foi de? 276 picolés Alternativa Alternativa D de dado Para eu descobrir Ele vendeu 138 no domingo E no sábado ele vendeu a outra metade Então, eu somo 138 mais 138 E no sábado ele vendeu a outra metade E no sábado ele vendeu a outra metade E no sábado ele vendeu a outra metade